Sal, vinhos, azeites, comércio de alimentos está apostando as fichas no período da Páscoa para aumentar as vendas. Há uma semana do feriado, o movimento pela busca dos ingredientes do tradicional almoço de domingo já começou. O repórter Luiz Sversucci fala ao vivo da Zona Serialista de São Paulo, um dos maiores centros de abastecimento do país. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo. Boa tarde para você. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Realmente quase uma semana já aí para a Páscoa. Muitas pessoas curiosas querendo saber como estão os preços dos principais ingredientes para esse almoço de Páscoa. E quem vai me dar mais informações sobre isso é a Marilene Moraes. Ela é proprietária de um empório daqui da Zona Serialista. Marilene, boa tarde. Quais são os produtos mais procurados e como que estão os preços em relação ao ano passado? Boa tarde. O bacalhau este ano está com um preço excelente porque o dólar declinou e houve uma desaceleração dos preços. Hoje nós temos bacalhau a preço de picanha, carnes nobres e o bacalhau um pouco mais barato. Tem para todos os bolsos? Todos os bolsos. Nós temos o Porto 810, o Zarbo, o Bacalhau Zarbo está em uma promoção a R$ 19,90. É um preço excelente, muito mais barato que a carne. E o preço dos outros produtos como azeitona preta, azeite, também estão bons? Todos esses produtos que nós temos estão disponíveis. E são produtos que, como eles também são importados e como o dólar houve uma queda, todos esses produtos também declinaram de preço. Então, este ano dá para fazer uma Páscoa maravilhosa, um preço excelente. As donas de casa vão adorar. Excelente. Muito obrigada pelas suas informações. Bom, é isso então. Como o bacalhau está até mais barato que o ano passado, mais barato que muitas carnes vermelhas, então é a chance aí, viu Aldo, de muita gente aproveitar e se jogar no bacalhau. Isso aí, Luiz. Tudo bem, Gabriela.